Na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa fazia oposição. Eles são implacáveis. Eles não perdoam. E eu firmei uma convicção de que a gente não podia errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. É impressionante. E é impressionante como eles falam em democracia. Eu sinceramente não conheço, em algum momento da história desse país, que tenha se exercitado a democracia mais do que nós exercitamos a democracia. Ou seja, ninguém foi mais atacado das formas mais vistas que vocês compreendam do que eu. E nunca, nunca, isso é uma palavra contra ninguém. Cada coisa que a gente fazia para os pobres nesse país, havia sempre, sabe, um pseudo, sabe, cientista político, sei lá o que que era, intelectual, ou jornalista, ou colunista, que apareceu dizendo, isso não vai dar certo. Isso é assistencialismo, isso é populismo, e isso vai ensinar o povo a virar vagabundo. Ou seja, uma descrença total, numa grande parcela da sociedade, que sempre foi a maioria. Na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa fazia oposição. Eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa, ele descreve, Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala, fizemos uma crítica.